A gente tá cansado de saber que existem muitos jogos polêmicos, seja por ser muito violento, muito aterrorizante ou enfim. Hoje em dia a gente pode dizer que diminuiu bastante essa pegação de pé em cima dos games. Antigamente era muito pior, pode ter certeza. Eu acho que uns 10 meses atrás, acho que é isso, eu fiz um vídeo mostrando e falando sobre alguns jogos que marcaram justamente pela sua polêmica. Então vai deixando o seu gostei aí no vídeo, porque hoje eu vou falar sobre um jogo até que polêmico. O BMX XXX. BMX XXX. Só pelo nome do jogo você já fica meio... Que porra é essa? É, você junta BMX, que é bicicleta, junto com XXX. Que né, você deve saber o que é. Ok, se você não sabe, XXX significa porne. Aí você imagina uma bicicleta pornô? Não. Nesse jogo, você logicamente anda de bicicleta, porque tipo, tá no título. Só que ele foi rejeitado em alguns países, porque tem algumas cenas com strippers dançando. Só que isso é em live action, uma filmagem real. Se liga aí, só um pedacinho. Pois é, mas claro que no jogo, você também faz várias manobras com as bicicletas. Tem vários objetivos. Até que me lembrou Tony Hawk. Tony Hawk? Não. Não sei porquê. Na verdade, esse jogo tem como base outro jogo. Dave Mirage Freestyle. BMX. Só que a produtora do jogo decidiu esse estilo meio exótico, porque pensariam que seria uma explosão nas vendas. Aí acrescentaram altas tetas, manobras loucas e tudo mais. E não tem polêmica só em cutscenes. Em algumas manobras, a mulher meio que mostra as... Ah, vê aí. O jogo foi lançado para Xbox, GameCube e Playstation 2. Inclusive, a versão do GameCube não tem quase nenhuma censura. Enquanto no Playstation 2, tem aquela faixa preta tampando tudo. E essa jogada aí de coisas adultas, teoricamente deu certo. Porque acabou atraindo mais publicidade pro jogo. Só que no final, o jogo foi considerado muito ruim. Ele foi até recusado em várias lojas, justamente por esse conteúdo sexual. De resto, é um jogo comum de bicicletas. Você faz aquelas manobras, missões, tem seus objetivos. E no começo, você até cria seu personagem. Ele tem seus atributos, aquela coisa comum mesmo. O objetivo desse vídeo, não foi fazer uma análise completa do jogo e tudo mais. Mas sim, mostrar os fatos de por que o jogo foi polêmico. E tá aí. BMXXX, um jogo bizarro. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu gostei, o seu favorito. Que vai ajudar demais na divulgação. Inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Twitter também. Arroba Vídeo de Clássico. Pra gente trocar uma ideia. Curte lá o Facebook do canal que também está na descrição. E é isso aí. Falou pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho